O programa Saber Direito dessa semana é com o professor André Prachedes. O curso é sobre direito penal. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Olá, sou o André Prachedes, professor de direito penal e defensor público do Distrito Federal. No programa Saber Direito, na quarta aula, hoje vamos falar sobre o Iter Criminis. Lembra os telespectadores que na primeira aula falamos sobre criminologia, na segunda aula falamos sobre aplicação da lei penal no tempo e na terceira aula falamos sobre noções introdutórias da teoria geral do crime. Muito bem. Então, na nossa quarta aula, vamos tratar sobre o Iter Criminis, que em vernáculo significa caminho do crime. Consiste em etapas que são percorridas para a concretização de uma infração penal. Essas etapas surgem desde o momento em que se idealiza o crime até o momento em que este é cometido. Muito bem. Então, nesses conceitos introdutórios sobre o Iter Criminis, gostaria de lembrar que há uma fase interna e uma fase externa do Iter Criminis. nem todos os crimes possuem essas etapas, esse caminho que se percorre. Eu lembro, por exemplo, que os crimes de ímpeto, não há aqui a visualização de todas as etapas. Mas naqueles crimes, por exemplo, premeditados, é perfeitamente possível visualizarmos as etapas que vamos agora enumerar. Na fase interna do Iter Criminis, temos a cogitação. A cogitação é uma fase que, evidentemente, não tem qualquer relevância jurídico penal. Nenhuma. Os italianos já diziam, pensiero não paga gabela, o pensamento, o direito não paga imposto, nem paga, o pensamento não paga direito, nem paga imposto. Muito bem. Essa fase da cogitação, portanto, não tem qualquer relevância, porque para o direito penal, a relevância cometa-se com atos concretos, que possam causar lesões aos bens jurídicos que são tutelados. Muito bem. Então, depois da cogitação, há autores, inclusive, é importante que se diga, que há autores que ainda mencionam a fase da idealização, da fase da deliberação e da resolução. Mas é importante mencionar que a fase interna não é objeto de qualquer relevância, conforme mencionado anteriormente. Muito bem. Chegamos aí à fase externa do Iter Criminis. Na fase externa, temos, então, preparação, temos execução e temos a consumação. Vamos falar, resumidamente, da preparação. Os atos preparatórios, aí sim, esses já são atos materiais, atos concretos que podem levar à realização da infração penal. Diz-se que a preparação é uma ponte, é uma ponte existente entre a cogitação e os atos executórios. Muito bem. Esses atos preparatórios, como regra, não são puníveis em direito penal. Como nós dissemos, como regra. Porque, excepcionalmente, os atos preparatórios podem ser punidos se eles, por si só, autonomamente configurarem infração penal. Então, explico, por exemplo, incitação ao crime, crime do artigo 286 do Código Penal. Esse delito é ato preparatório de outros crimes. Crime de quadrilha ou bando, artigo 288 do Código Penal, também é atos preparatórios de outros crimes. Então, é importante consignar que a regra é que os atos preparatórios não são puníveis. Um exemplo de atos preparatórios é o indivíduo que aluga uma casa para servir de cativeiro da vítima. Eu tenho aí um exemplo real, interessante, de atos preparatórios no crime de extorsão mediante sequestro ou, eventualmente, de sequestro. Chegamos à execução. Aqui, eu chamo a atenção do telespectador. Porque, na execução, a relevância jurídico-penal no intercriminis começa na execução. A execução, então, o que consiste a execução? No mínimo, aqui, uma vez ingressado na execução, o agente aqui responde pelo crime tentado. Pode acontecer a desistência voluntária, pode acontecer o arrependimento eficaz e pode ainda acontecer o crime impossível, que aí, adiante, vamos aqui mencionar. Mas, enfim, o que vem a ser o ato executório? O ato executório é aquele que agride o bem jurídico. O ato executório é aquele que realiza o núcleo do tipo penal. O ato executório é aquele que realiza o verbo do tipo penal. Essa é a essência do ato executório. É importante consignar, senhores telespectadores, que o ato executório, ele deve ser idôneo e deve ser inequívoco. O ato executório idôneo, ele deve se revestir de capacidade suficiente para lesar um bem jurídico. Por exemplo, no crime de homicídio, o indivíduo que quer matar alguém se utiliza de bala de festim. Ora, bala de festim não mata ninguém. Portanto, esse ato não é idôneo para a produção do resultado desejado pelo agente. Esse ato, além de idôneo, deve ser inequívoco. Significa dizer que o agente, ao praticar um ato, ele deve se voltar ao ataque do bem jurídico, deixando absolutamente claro a sua vontade ilícita, desejando consumar a infração penal. No contexto do homicídio, eu poderia dizer que o indivíduo que quer matar alguém não efetua disparos para o alto. O indivíduo que quer matar alguém efetua disparos na direção da vítima. Portanto, eu repito, o ato executório deve ser idôneo e deve ser inequívoco. Chegamos, então, à consumação. Depois da cogitação, depois da preparação e depois da execução, chegamos, então, à consumação. A consumação é a chamada expressão em latim meta optata. Diz o artigo 14, inciso 1 do Código Penal, diz-se o crime consumado quando nele estão reunidos todos os elementos de sua definição legal. Então, telespectador, o crime consumado é o crime realizado, é o crime perfeitamente concretizado. É quando o tipo abstrato se encaixa no tipo concreto. Muito bem. E é importante consignar, então, esse momento consumativo. Explicar um pouco mais o momento consumativo. O agente consuma o crime, então, quando todos os elementos definidos, presentes, melhor dizendo, na sua definição legal, estão presentes. Eu poderia dizer para os telespectadores, por exemplo, no delito de aborto, artigo 124 do Código Penal, provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Quando todos esses elementos da definição legal de aborto estiverem realizados, diz-se que houve a consumação do delito de aborto. Então, é importante deixar claro, por exemplo, que saber como se consuma os delitos materiais, por exemplo. Quando é que ocorre a consumação dos delitos materiais, incluindo aí os delitos culposos e também aqueles crimes chamados comissivos por omissão? Se consuma com a produção do resultado naturalístico. É o momento consumativo dos crimes materiais. Com relação aos crimes formais e aos crimes de mera conduta, esses crimes são chamados também pela doutrina de crimes de consumação antecipada e de crimes de resultado cortado. Esses crimes, a consumação desses crimes ocorre justamente quando a realização da conduta acontece. Não há necessidade da ocorrência do resultado. São crimes de resultado cortado, de consumação antecipada. Podemos dar exemplo de crimes formais, a calúnia, a difamação, a injúria, a extorsão, a extorsão mediante sequestro. Todos esses delitos, a consumação ocorre no momento da conduta independente da ocorrência do resultado. Nós falamos dessas etapas do intercrímenes, falamos então da cogitação, falamos da preparação, falamos da execução e falamos da consumação. E o telespectador pode estar perguntando, e o exaurimento do crime? O exaurimento integra ou não integra o intercrímenes? Vejam bem, o exaurimento não integra o intercrímenes. O exaurimento é quando o crime atinge as suas últimas consequências. Os efeitos praticados com a conduta do agente são novamente repetidos. Se diz que o crime exaurido ocorre somente nos delitos formais. O exaurimento ocorre somente nos delitos formais. Por quê? Porque os delitos formais são delitos de consumação antecipada. Então, a consumação do delito formal ocorre com a conduta. No momento da ocorrência do resultado naturalístico, então, diz-se que houve o exaurimento do crime. Então, o exaurimento não integra todas essas etapas que nós aqui estamos mencionando. O exaurimento ocorre no contexto dos crimes formais. Mas uma pergunta interessante é a seguinte, qual é o efeito prático do exaurimento de um crime formal? Porque a consumação ocorreu anteriormente. Por exemplo, extorsão mediante sequestro, que é o crime contra o patrimônio definido no artigo 159 do Código Penal. Ora, no momento em que o indivíduo pratica a conduta de sequestrar alguém com o fim de obter para si ou para outro, encontrem vantagem devida, nesse momento, esse crime está consumando. É um crime permanente. E aí, quando o agente obtém o pagamento do resgate, que também é condição sine qua non para a ocorrência do crime capitulado no artigo 159, diz-se que aí houve o exaurimento. Mas a pergunta que fiz anteriormente foi a seguinte, qual é a consequência prática de um crime exaurido? A consequência prática ocorre na chamada dosimetria da pena. Na dosimetria, o juiz, na primeira fase, analisando todos os itens do artigo 59 do Código Penal, ele, quando analisar as consequências, ele seguramente considerará esse item desfavorável ao agente, ao réu. Porque vai dizer que houve o exaurimento daquele crime. O crime chegou às suas últimas consequências. Chegamos, então, a essa primeira parte do nosso curso sobre o interquírimenes, falando sobre de todas essas etapas que se percorrem até o cometimento da infração penal. Agora, já quero aqui chamar a primeira pergunta. Vamos a ela. Quais as teorias existentes acerca da passagem dos atos preparatórios para os executórios no intercriminis? Ok, Fernando, a sua pergunta é muito procedente. Fernando e demais telespectadores, Essa passagem dessas etapas no intercriminis, muitas vezes, elas geram muitas confusões, dificuldades para se compreender como se passa de uma etapa para outra dentro do intercriminis. Fundamentalmente, essa dificuldade ocorre da passagem dos atos preparatórios para os atos executórios. A pergunta concreta é, quando o indivíduo deixa de preparar o crime para começar a executá-lo? Sobre isso, existem duas teorias. Vamos falar sobre elas. A primeira, teoria subjetiva. A teoria subjetiva, na verdade, não há essa passagem dos atos preparatórios para os atos executórios. Porque, na teoria subjetiva, o que prevalece é a vontade criminosa. Essa vontade criminosa já existe desde a preparação. É importante mencionar aos telespectadores que essa teoria subjetiva não foi acolhida pelo direito penal brasileiro. Chegamos, então, à teoria objetiva. A teoria objetiva, ela, por sua vez, apresenta algumas divisões. Mas, na teoria objetiva, há perfeita visualização dessa passagem dos atos preparatórios para os atos executórios. Os atos executórios são aqueles que realizam o núcleo da figura típica. Os atos executórios são aqueles que realizam o verbo do tipo penal. Então, todas as situações que ocorrem para trás são atos preparatórios. Repetindo, os atos executórios são aqueles que realizam a figura típica, o verbo contido no tipo penal. Então, somente esses são atos executórios. Os atos preparatórios seriam todos aqueles atos materiais, concretos, que teriam ocorridos anteriormente. Muito bem. Sobre a teoria objetiva, é importante consignar de que ela ainda apresenta uma subdivisão. Dentro da teoria objetiva, temos ainda a teoria objetivo formal, a teoria da hostilidade do bem jurídico, a teoria objetivo material e a teoria objetivo individual. Vamos explicar rapidamente, resumidamente, o teor dessas três, dessas quatro teorias. A teoria objetivo formal é aquela teoria que foi adotada como regra, tem a preferência da doutrina brasileira, da doutrina penal brasileira. A teoria objetivo formal, ato executório, são aqueles atos que realizam o núcleo do tipo. São aqueles atos idôneos, unívocos, inequívocos, que buscam a produção de um determinado resultado. Esses são os atos executórios pela teoria objetivo formal, que, como eu disse anteriormente, é a preferida da doutrina brasileira. Há ainda a teoria da hostilidade do bem jurídico. Essa teoria da hostilidade do bem jurídico, ela também, de uma certa forma, foi acolhida pelo direito brasileiro. Os atos executórios são aqueles, então, atos que agridem o bem jurídico, penalmente tutelado, retirando-o do seu estado de paz. Essa teoria, de uma forma também, ela é aceita pelo direito penal brasileiro. A questão fundamental está em relação às duas outras teorias. A teoria objetivo material e a teoria objetivo individual. A teoria objetivo material, começo por ela, inclusive acolhida pelo direito penal português, pelo código penal português, diz que os atos executórios são aqueles que realizam o núcleo da figura típica, o verbo do tipo penal, mas não somente estes, aqueles atos imediatamente anteriores, aqueles atos aqui mencionados, também seriam atos executórios, desde que haja um terceiro observador. Esse terceiro observador está alheio aos fatos, mas é fundamental também para a caracterização desses atos executórios. Então, eu vou repetir para o telespectador, para que ele possa aqui visualizar melhor essa teoria objetivo material. Os atos executórios, então, não somente são aqueles que realizam o verbo do tipo. Aqueles atos imediatamente anteriores, também são considerados atos executórios, desde que haja aí um terceiro observador que possa certificar aí a vontade criminosa. Essa é a teoria objetivo material. Mas temos ainda a teoria objetivo individual. Eu lembro ao telespectador que, ainda que a teoria objetivo formal, ela seja uma teoria que vem tendo a preferência, que teve sempre a preferência da doutrina, nos tribunais brasileiros, há hoje uma inclinação para a aceitação da teoria objetivo individual. E também é material, mas fundamentalmente é individual. O que seria aqui os atos executórios, então, pela teoria objetivo individual? Os atos executórios também seriam aqueles que realizam o núcleo da figura típica, deixando bem claro, realizando o verbo do tipo penal, mas também incluindo aqueles atos imediatamente anteriores, desde que fique concretizado o plano do autor. Esses atos imediatamente anteriores devem evidenciar o plano concreto do autor. Essa teoria objetivo individual, por exemplo, é defendida por autores renomados no direito penal, como o professor Zaffaroni e também aqui o seu colega que escreve em direito penal brasileiro, Pierangeli. Então, defendem a teoria objetivo individual. Guilherme de Sousa Nutt, também, na sua doutrina, vem também entendendo que os atos executórios também devem ser aqueles atos imediatamente anteriores, que revelam o plano concreto do autor. Então, está aí, telespectador. Deixamos aqui, apresentamos essas teorias existentes sobre a passagem dos atos preparatórios para os atos executórios. Falamos agora sobre o Instituto da Tentativa. O Instituto da Tentativa está previsto no artigo 14, inciso 2, do Código Penal. Vamos a ele. Diz o artigo 14, inciso 2, o seguinte. Diz-se o crime tentado quando, iniciado a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Vamos entender isso, caro telespectador. O crime tentado pressupõe, evidentemente, um ato de execução. Pressupõe um ato de execução. O agente dá início à execução do crime, pratica atos idôneos, inequívocos, que podem levar à consumação do crime, mas algo, uma circunstância, algum fator externo incide nesse caminho, nessa trajetória, que impede a consumação do delito. Então, veja que o crime tentado, o agente persegue toda uma trajetória em busca de um resultado. Persegue tanto quanto o crime consumado. E aí, eu quero deixar claro também ao telespectador algumas informações sobre a tentativa. Então, a tentativa pressupõe um ato de execução. Nós falamos anteriormente que, quando no intercrimes nós ingressamos na fase de execução, no mínimo, o agente aqui responde por uma tentativa. Pode também haver os casos, como eu mencionei, de desistência voluntária, arrependimento eficaz e crime impossível. Muito bem, o dolo na tentativa. Não existe dolo de tentativa. É importante deixar claro isso. O dolo da tentativa é o mesmo dolo do crime consumado. É por isso que se diz que o crime tentado, ele objetivamente, ele é imperfeito. Mas, subjetivamente, o crime tentado, ele é perfeito. O agente quis cometer o crime e não cometeu por circunstâncias alheias à sua vontade. Mas, uma reflexão que o telespectador pode estar querendo fazer, a pergunta é, se a tentativa é um crime imperfeito, é um crime que não foi concretizado, por que se punir a tentativa? Já que o crime não ocorreu na sua integralidade, na sua plenitude, melhor dizendo. Nós acolhemos, telespectador, a teoria objetiva em relação à tentativa. A teoria objetiva menciona o seguinte, pune-se a tentativa porque o bem jurídico, que é tutelado pela norma penal incriminadora, ele correu risco. O agente, com a sua conduta, colocou em risco aquele bem jurídico, que são os interesses fundamentais da sociedade. Então, o direito penal brasileiro decidiu punir, ainda que esse crime não tenha se concretizado. Por quê? Porque aquela ação gerou risco ao bem jurídico. Mas, vejam, pune-se a tentativa, mas a pergunta é, por que o parágrafo único do artigo 14 do Código Penal diz, pune-se, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a mesma pena do crime consumado, diminuído de um a dois terços? Qual é a razão disso? A razão, senhores telespectadores, é a seguinte, é que, na tentativa, o agente, na sua conduta, não dizimou totalmente o bem jurídico. O bem jurídico não foi totalmente destruído, não foi totalmente aniquilado. Então, por exemplo, o indivíduo que tentou matar alguém, se ele atira e, por erro de pontaria, erra, o bem jurídico não foi atingido, não foi destruído. Por isso, por política criminal, o direito penal brasileiro decidiu punir com menos intensidade a tentativa. É uma decisão de política criminal, simplesmente de política criminal. Outras questões importantes, então, sobre a tentativa, é saber, por exemplo, em que situações cabe tentativa, em que outras situações que não cabe tentativa. Por exemplo, o intercrimes, como regra, é compatível com os delitos dolosos. Muita atenção, meus amigos. O intercrimes é compatível, como regra, em relação aos delitos dolosos. Não importa se crimes materiais, se crimes formais, ou crimes de mera conduta. Então, é perfeitamente possível a ocorrência de tentativa em delitos formais, ainda que, na prática, ainda que, concretamente, seja difícil a verificação de tentativa em um delito formal. Na verdade, o critério fundamental para saber se um delito cabe ou não à tentativa é o seu caráter plurissubsistente. Isso, sim, é fundamental. Então, se o delito for plurissubsistente, que é justamente aquele cuja conduta pode ser fracionada em vários atos, esse delito admite tentativa. Agora, caso o delito seja unissubsistente, nos casos de delitos unissubsistentes, que são aqueles onde a conduta é praticada mediante uma só ação. Esse delito não cabe tentativa. Simples, né? Também não cabe tentativa, caro telespectador, nos delitos culposos, nos delitos pré-terdolosos, que são aqueles onde há dolo no antecedente e culpa no consequente. Não há tentativa também nos delitos omissivos, que são aqueles que causam, que importam numa abstenção de comportamento. Bom, então, aí, chegamos a esses pontos finais sobre o instituto da tentativa. E, com isso, agora vamos chamar a nossa segunda pergunta. Vamos a ela. O dolo eventual é compatível com o instituto da tentativa? Olha, Rafaela, essa pergunta é uma pergunta intrincada. É uma pergunta que gera muitas controvérsias no plano doutrinário. Na jurisprudência, numa pesquisa na jurisprudência, há precedentes, mas de longas datas, sobre a compatibilidade ou não do dolo eventual com a tentativa. Mas a doutrina, a doutrina, ela, na sua maioria, vamos dizer assim, admite a compatibilidade do dolo eventual e a tentativa. embora reconheça que essa compatibilidade é de difícil verificação. E aí, nesses grandes nomes do direito penal que admitem a tentativa, o dolo eventual no crime tentado, eu poderia lembrar agora do grande Nelson Gria, que foi o relator do nosso Código Penal de 1940, ainda em vigor. O professor Nelson Gria, ele entende o seguinte, ao defender a sua tese, que se o agente aquece, se o agente consente com um determinado resultado específico, previsto como possível, é claro que esse resultado, então, entra na órbita de sua volição. O resultado entra na órbita de sua volição. Portanto, se por circunstâncias fortuitas esse resultado não ocorre, o agente, então, responderia por tentativa. Existem, né, a doutrina, existe, perdão, a doutrina também de Guilherme de Sousa Nutt, né, que defende, né, a compatibilidade da tentativa com o dolo eventual, alegando que no querer, no nosso querer, existem zonas cinzentas que são perfeitamente compatíveis com a previsão legal do dolo eventual, que é, está previsto no nosso código penal, né, é uma modalidade dolo indireto, que nós sabemos, né, o agente, no momento da ação, busca a ocorrência de um resultado, porém, prevendo a ocorrência de um outro resultado, interligado ao primeiro, né, onde ele aquece com aquele segundo resultado, ele aceita, ele administra aquele resultado, portanto, o professor Nutt entende perfeitamente admissível a tentativa, o dolo eventual, perdão, nos crimes tentados, ele cita um exemplo interessante, que é, um indivíduo para atemorizar as pessoas da vizinhança, atemorar a afrontar a autoridade do Estado, efetua disparos contra uma delegacia de polícia. E aí, o objetivo dele com esses disparos, como eu falei, seria apenas aterrorizar as pessoas, né, causar temor ao Estado, não foi concretamente acertar algum policial que eventualmente esteja dentro da delegacia. Ora, na hipótese desse indivíduo que efetua disparos, né, na direção de uma delegacia de polícia, não acertar um policial que esteja dentro dessa repartição, né, é possível, então, que venha ser responsabilizado por uma tentativa de homicídio, né, com o dolo na modalidade eventual. Então, são essas aí as informações respondendo aqui a pergunta do telespectador. Então, dando prosseguimento ao nosso estudo do intercrímenes, vamos falar agora do instituto previsto no artigo 15 do Código Penal, que é o instituto da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Vamos a ele. se o agente desiste voluntariamente de prosseguir na execução do crime ou impede que o resultado se produza, responde apenas pelos atos praticados. Muito bem. Vamos agora, então, entender o instituto da desistência voluntária e, em seguida, do arrependimento eficaz. Os dois institutos, e aí são conceitos que valem tanto para a desistência, é uma informação que vale tanto para a desistência voluntária como para o arrependimento eficaz, é um caso de tentativa abandonada. Então, tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, pressupõe a ocorrência de um ato de execução. O agente, então, deu início a esses atos idôneos, inequívocos, com vistas à produção de um resultado por ele desejado e querido, no entanto, ele, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução. Ou, então, uma vez encerrado todo o ciclo de atos executórios, ele, através do seu arrependimento, impede a produção do resultado. Então, é importante consignar que os dois institutos são chamados de tentativa abandonada, por quê? Porque o agente dá início à execução do crime, esse crime não se consuma, não por circunstâncias alhesas à sua vontade, mas por uma vontade própria do agente. Na desistência voluntária, ele desiste, então, de prosseguir na execução. no arrependimento eficaz, ele completa todo o ciclo dos atos executórios, mas, eficazmente, impede a produção do resultado. É aquilo que a doutrina alemã se refere como a ponte de ouro, tanto à desistência voluntária, quanto ao arrependimento eficaz, que é uma forma, é uma chance que se dá ao agente para que ele retorne para a seara da licitude, a chamada ponte de ouro. Mas a desistência voluntária, um exemplo de situação de desistência voluntária, seria um indivíduo que, dando início à execução de um crime de furto, ele desiste de prosseguir nessa execução. ele já estava praticando aqueles atos materiais idôneos, inequívocos, com busca, com vistas à subtração de coisa alheia móvel, ele interrompe esse processo. É um exemplo, então, da desistência voluntária. No contexto do homicídio, é possível visualizar também a desistência voluntária. o indivíduo que efetua um disparo contra o seu desafeto, podendo continuar efetuando outros disparos, desiste e não efetua mais esses disparos. É a desistência voluntária do artigo 15 do Código Penal. E o arrependimento eficaz? Como eu disse anteriormente, o arrependimento eficaz, o agente, então, completa todo o ciclo da execução. Veja que, na desistência voluntária, o agente interrompe esse processo, mas no arrependimento eficaz, não, ele completa todo o ciclo dos atos executórios. Mas, ele, devido a situação de arrependimento que ele se apodera, ele impede a produção do resultado. um exemplo de arrependimento eficaz no contexto do homicídio, poderíamos dar como exemplo, um indivíduo querendo matar alguém, né, coloca um veneno na sua bebida. O homicídio, como sabemos, é um crime de forma livre, pode ser cometido pelas mais variadas formas. O indivíduo coloca veneno na sua bebida, bebida, a vítima, a suposta vítima, ingere aquela bebida, depois, esse agente se arrepende da sua ação e ministra um antídoto à vítima e a vítima não vem a falecer. Eu tenho aí, então, o arrependimento eficaz. Ora, meus amigos telespectadores, quais são, então, os efeitos, né, os requisitos, melhor dizendo, dos dois institutos que estamos tratando, desistência voluntária e arrependimento eficaz. O primeiro requisito é a voluntariedade. Tanto na desistência voluntária, quanto no arrependimento eficaz, não se exige a chamada espontaneidade. Não se exige que o agente tenha desistido de prosseguir na execução ou tenha impedido a produção do resultado depois de completo o ciclo executório por uma questão de arrependimento, de um desejo sincero de evitar a produção do resultado. Basta a voluntariedade. E para que esses atos sejam voluntários, basta que sejam livres de qualquer tipo de coação, seja física, seja moral. Então, é o primeiro requisito da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Mas tem um outro requisito ainda, que é a eficácia. É importante consignar de que, tanto na desistência voluntária, quanto no arrependimento eficaz, o fato do agente desistir de prosseguir na execução, isso tem que ser eficaz. tem que ser eficaz no sentido de evitar a produção do resultado. Também, um arrependimento eficaz, da mesma forma, aí o próprio nome já deixa absolutamente consignado. O arrependimento deve ocorrer de tal forma que evite a produção do resultado. Se o resultado tiver ocorrido, tanto na desistência voluntária, quanto no arrependimento eficaz, o agente vai responder por aquele resultado inicialmente buscado e desejado. Então, esses são os requisitos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Agora, e os efeitos do arrependimento eficaz e da desistência voluntária? Os efeitos são os seguintes. O código penal é de uma clareza meridiana. O agente só responde pelos atos praticados. Ele não vai responder pelo crime inicialmente desejado na forma tentada. Ele vai responder pelo que ele praticou, pelo que ele efetivamente praticou. Mas, professor, por favor, vamos dar um exemplo. No contexto do homicídio, se o indivíduo dando início à execução do homicídio pratica, efetua um disparo, podendo ter efetuado tantos outros disparos, mas não o fez, ele vai responder apenas pelo que ele praticou, que seria o que, então, o crime de lesões corporais. O agente não responde pela tentativa de homicídio, vai responder pelo delito de lesão corporal. Muito bem, então, está aí os efeitos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. É importante ainda, para terminar aqui o artigo 15 do Código Penal, tratando da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, há uma regra interessante que a doutrina menciona para diferenciar a situação, a hipótese de desistência voluntária para a hipótese de tentativa, porque, como eu disse anteriormente, quando o agente dá início à execução do crime, podem ocorrer várias situações. Essa execução pode levar à consumação do crime, pode não ocorrer a consumação, o crime ficar na fase tentada, pode ocorrer ainda a desistência voluntária, pode ocorrer o arrependimento eficaz e, finalmente, o que vamos falar agora, o crime impossível. Então, um exemplo interessante, né, que vem lá da doutrina alemã para caracterizar uma desistência voluntária seria quando o agente diz para ele mesmo, né, posso prosseguir na minha ação, mas não quero prosseguir. Quando o agente diz, posso prosseguir, mas não quero prosseguir, eu estou aí à hipótese da desistência voluntária. Quando a situação é inversa, quero prosseguir, mas não posso prosseguir, então aí eu tenho a hipótese de tentativa. Muito bem, meus amigos, então encerramos aqui o Instituto da Desistência Voluntária e do Arrependimento Eficaz e vamos agora para a nossa terceira pergunta. Qual a correlação entre os institutos da tentativa, desistência voluntária e crime impossível? Ótima pergunta. Qual a diferença entre a tentativa, a desistência voluntária e o delito impossível? A tentativa, como eu mencionei anteriormente, o agente persegue a consumação que não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade. Há aí um fator externo que impede a consumação. No homicídio seria o que? O socorro médico, a vítima não foi atingida em local de letalidade imediata. Então, tem aí a tentativa, o agente dá início à execução e a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade. Na desistência voluntária, eu tenho, como eu mencionei, a tentativa abandonada. a consumação na desistência voluntária não ocorre não por circunstâncias alheias à vontade do agente. A consumação não ocorre porque o agente esponte própria, por livre e espontânea vontade, desiste de prosseguir na execução do crime. Então, veja, não há o fator externo que impede a consumação como na tentativa. Na desistência voluntária, como eu mencionei anteriormente, o agente menciona posso prosseguir, mas não quero prosseguir. Muito bem. E o crime impossível? Artigo 17 do Código Penal. Vamos a ele? Diz o artigo 17 do Código Penal, não se pune à tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto, não é possível consumar-se o crime. O crime impossível é a chamada tentativa inidônea, a tentativa impunível. Então, no crime impossível, eu tenho o seguinte quadro, o agente dá início à execução, mas esses atos não são idôneos para a produção do resultado. Então, há uma situação de inidoneidade no crime impossível. Essa inidoneidade ocorre porque o agente se vale de meios absolutamente ineficazes ou ele se volta contra um objeto absolutamente impróprio. Então, eu chamo a atenção que no crime impossível, essa consumação, em hipótese alguma, vai ocorrer. Porque o agente se vale de um meio absolutamente ineficaz ou ele se volta contra um objeto absolutamente impróprio. o meio absolutamente ineficaz é tudo aquilo que se vale do agente, o agente se vale, que pela sua essência ou pela sua natureza, não é possível viabilizar o cometimento da infração. Esse é o meio absolutamente ineficaz. O objeto absolutamente impróprio, que o objeto é a coisa ou a pessoa sobre o qual recai a conduta criminosa, é aquele que inexistia antes da execução ou também aquele que pelas circunstâncias também era impossível a consumação. Eu lembro aos telespectadores que no tocante ao crime impossível, nosso direito penal adotou uma teoria objetiva temperada. Significa que é preciso investigar o grau de indoneidade dessa conduta. se esse meio for absolutamente ineficaz, tem aí o crime impossível. Se ele se volta contra um objeto absolutamente impróprio, eu tenho um crime impossível. Agora, lembro aos telespectadores, se ele se vale de um meio apenas relativamente ineficaz, aí ele vai responder por tentativa. Se ele se volta contra um objeto apenas relativamente impróprio, ele vai responder por tentativa. Para fechar a pergunta, então seria interessante dar ao telespectador uma noção de que vem a ser um meio absolutamente ineficaz. O indivíduo, por exemplo, que tenta matar alguém usando bala de festim, esse meio é absolutamente ineficaz para cometimento do homicídio. Um exemplo de um meio relativamente ineficaz, que aí o agente responde por tentativa, seria o indivíduo que atira na outra pessoa e a vítima só não morre porque estava utilizando um colete de proteção, portanto, foi salva pelo colete. O agente, nesse caso, aí responde pela tentativa de homicídio. Um exemplo de objeto absolutamente impróprio, eu poderia citar para o telespectador uma pessoa que vai realizar um aborto, por exemplo, quando a pessoa não está grávida. Houve essas pessoas que tinham atrasado no seu ciclo menstrual, portanto, não estava grávida, portanto, aqui há um crime impossível pela absoluta impropriedade do objeto. Meus amigos, fechamos aqui o intercriminis, rapidamente, eu faço um resumo do que foi mencionado aqui no nosso curso sobre intercriminis. Primeiramente, colocamos ao telespectador o que é o intercriminis, as fases do intercriminis, a fase interna que é a cogitação, a fase externa que é a preparação, que é a execução e a consumação. colocamos ao telespectador todos os detalhes do que vem a ser os atos preparatórios, do que vem a ser os atos executórios e do que vem a ser também a consumação do crime. E ainda também falamos sobre o exaurimento que ocorre nos delitos formais. Falamos também do instituto da tentativa prevista no artigo 14 inciso 2 do Código Penal, detalhando todas as nuances, características do crime tentado, a questão do dolo, a existência do juízo de tipicidade que necessita da norma de extensão do artigo 14 inciso 2, falamos dos crimes que não admitem tentativa, depois falamos para o telespectador dos institutos da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e ainda falamos agora do instituto do crime impossível previsto no artigo 17 do Código Penal Brasileiro. Muito bem, com isso encerramos o nosso quarto encontro onde tratamos sobre o intercrimes. Convoco a todos os telespectadores para a nossa próxima aula falarmos sobre concurso de pessoas. Até lá! Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br 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 www.tvjustiça.jus.br